Eu tenho um distúrbio afetivo, né? Sou bipolar e tenho depressão também. E isso muitas vezes me impede de trabalhar, de assistir a aula, eu tenho que aumentar a dose da medicação, fica muito difícil acordar, ter horário, fica muito difícil de levar avante qualquer tipo de projeto. As doenças desta gaúcha, de 51 anos, são consideradas um dos maiores males dos nossos tempos. Eu sou que nem uma gangorra, às vezes estou super eufórica, daqui a pouco eu estou numa depressão tremenda. Os distúrbios afastaram Liane do trabalho, do convívio das pessoas e de uma das grandes paixões da vida dela. Considerada uma artista por todos que a conhecem, há anos Liane não desenha e nem pinta, mas continua a encontrar na arte um conforto para as angústias da alma. eu acho que o Iberê Camargo é um maravilhoso e eu acho que ele retrata muito essa busca também de ser humano, com aqueles escuros com muita tinta, né? Aquele relevo todo. Van Gogh antigamente também era maravilhoso e Van Gogh tinha o mesmo tipo de distúrbio que o meu. Ele era um prato cheio para qualquer pesquiatra. mesmo com as dificuldades de saúde, ela decidiu fazer faculdade de artes plásticas. É muito difícil que pessoas com distúrbio afetivo se formarem, se graduarem em alguma coisa. E faltava pouco, cinco disciplinas para concluir o curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela estava na URGS há 14 anos, quando foi jubilada pela instituição. Desde 2000, a Universidade adotou a regra de excluir o aluno que ultrapasse o dobro do tempo normal do curso. A cada semestre, mais de 50 alunos são jubilados na Federal Gaúcha. Não conseguia ter presença, principalmente, porque depois que eu começava a fazer, até eu me sentia muito bem. Mas até sair da casa e ir fazer, pode parecer uma coisa absurda, mas é um esforço muito grande que eu tenho que fazer. Todos os dias eu levantar da cama. Hoje, depois de cinco anos longe das aulas, uma decisão judicial deve trazer Liane de volta. Ela ganhou o direito de terminar a faculdade sem limite de tempo. A fundamentação da ação da Liane é a Constituição Federal. É o princípio da dignidade da pessoa humana e o acesso à educação. Ela não era daqueles alunos que ficavam ultrapassando o prazo de um curso regular por motivos só pessoais ou, como a gente dizia assim, de vagabondagem. Absolutamente. Está comprovado que ela tem uma patologia. Essa decisão administrativa não se olhou esse lado que diferenciava essa aluna dos demais. A Universidade recorreu da decisão do TRF da 4ª Região. Mesmo com o processo ainda em andamento, Liane pode voltar ao curso de Artes Plásticas já no próximo semestre. A URGS defende que a aluna estaria ocupando de forma indevida uma vaga no ensino público. Mas, para ela, este lugar foi conquistado e mantido com esforço. Eu tenho muita vontade de voltar, é como se eu estivesse voltando pra casa, voltar pra lá. Eu espero que essas entrevistas que a gente está tendo possam ajudar outras pessoas com o mesmo problema que o meu. que elas têm direito e, como a gente entrou no Rio de Vestibular, não foi por debaixo dos todos, nem nada. É uma universidade federal e ela é democrática, então, eu acho que ela tem que aceitar pessoas diferentes. . . . . Legenda Adriana Zanotto